Olá, MIGSoldador! Seja bem-vindo a mais um Sumig Dicas! Você sabe o que é a forma de onda na soldagem MIG-MAG pulsada? E qual a sua importância? Então vem comigo, porque vamos conferir isso agora! Antes de começar a dica de hoje, já deixe seu like, se inscreva no canal para você simplificar por dentro das novidades do mundo da soldagem. Neste vídeo falaremos sobre questionamentos feitos em nosso canal sobre soldagem pulsada, máquinas de solda com curva para fazer passe de raiz e também esclarecer alguns conceitos sobre a soldagem com transferência pulsada. Em dicas anteriores, já falamos sobre a transferência pulsada, mas como o avanço da tecnologia e os diversos recursos incorporados nas máquinas de solda, traremos algumas novidades e abordaremos outras formas de onda disponíveis. Vamos falar inicialmente sobre a forma de onda conhecida como pulsada, que é também um tipo de transferência metálica utilizada nos arames sólidos de alumínio, aço carbono, baixa liga, inoxidável e tubular metal coret. O que é transferência pulsada? É a possibilidade de, durante a soldagem, ser feita a transferência metálica do arame por gotas, que são controladas por programas específicos desenvolvidos pelo fabricante do equipamento de solda. Essas gotas são projetadas em uma determinada frequência conforme o parâmetro ajustado. Por exemplo, 50, 80, 120 ou 300 gotas por segundo. Esse tipo de máquina geralmente possui diferentes programas para diferentes tipos e diâmetros de arames e tipos de gás de proteção. Esses programas são selecionados pelo usuário e estão armazenados na memória do equipamento, sendo controlados por microprocessadores e outros controles digitais. São formas de onda específicas e diferentes entre si, devido ao tipo de arame que está sendo utilizado. Alumínio, inconel, inoxidável, alma metálica e aço carbono são alguns exemplos desses tipos de arame. Usualmente, cada fabricante do equipamento dá um nome a algumas curvas, chamadas de especiais, e que são destinadas para aplicações específicas, como soldagem com robô em alta velocidade, por exemplo. Em alguns casos, fica até difícil para o usuário entender como funciona e quais os benefícios dessas formas de onda, pois a informação é muito genérica e faltam dados para o usuário optar pela mais apropriada para a aplicação. O que aparece no vídeo é uma associação de recursos do equipamento, com formas de ondas desenvolvidas para soldar chapas galvanizadas, trazendo excelentes benefícios para o usuário e componentes soldados. Converse com seu fornecedor e peça detalhes de cada recurso e forma de onda que melhor atenda sua aplicação e respectivos benefícios. Seja uma forma de onda convencional ou especial, deverá haver uma que mais se encaixa na sua aplicação. Dependendo da forma de onda disponível no equipamento, existirão efeitos no aporte térmico, tipo e dimensões de como a gota é projetada pelo arco, na penetração e perfil do cordão de solda. Nas últimas duas décadas, devido aos maiores requisitos de normas e projetos, novas formas de ondas especiais também foram desenvolvidas, para melhorar e dar mais estabilidade nas propriedades mecânicas da solda. Sejam soldas executadas manualmente ou automatizadas, permitindo também maior conforto ao soldador. Anualmente, milhões de dólares são gastos em pesquisas e desenvolvimento de novas formas de onda e controles da poça de fusão pelos grandes fabricantes de equipamentos. Por outro lado, existem também muitos equipamentos no mercado com recursos ou nomes de formas de onda especiais, e que nada mais são do que cópias mal feitas dos tradicionais fabricantes. Estas cópias trazem diversos problemas de qualidade nas soldas, além de dificuldades operacionais, e muitas vezes a culpa acaba caindo no soldador. Quais aplicações mais comuns para a forma de onda pulsada? É muito comum escutar do fornecedor que, pulsado, acaba com os respingos. Isto até pode ser verdade, mas esta ação pode também causar falta de fusão e de penetração. Existem também informações em algumas literaturas de que o pulsado é ótimo para soldar chapas finas. Esta informação não procede, pois o pulsado tem um aporte térmico maior do que a transferência em curto-circuito ou outras que geram menor calor na solda e menor distorção. Sabemos que o ideal é soldar o mais rápido possível, desde que se obtenha a qualidade e integridade exigida da solda. E somente é possível quando executamos a soldagem com robôs ou mecanização, com velocidades bem superiores à solda manual. Uma forma de onda ideal no modo pulsado permite que o soldador sinta-se confortável ao controlar a poça de fusão e tenha os seguintes benefícios. Benefício 1. Redução de respingos. Benefício 2. Ótimo visual. Benefício 3. Boa penetração e fusão. O equipamento deve ter os recursos necessários para proporcionar controle e garantir, assim, ótimo desempenho. Por exemplo, soldar os passes de enchimento e de acabamento em chapas ou tubos, em juntas do tipo filete ou com chanfro, com espessuras acima de 6 milímetros. Com a forma de onda apropriada, em situações como essas, a transferência pulsada gera ótima produtividade e qualidade. Você conseguirá melhores resultados que soldando com o eletrodo revestido, mag em curto-circuito e, possivelmente, mais do que com arame tubular. Gostaram da dica de hoje? Na segunda parte deste vídeo, falaremos sobre outros tipos de formas de onda, vantagens, benefícios e recursos de ajuste destas ondas. Nos acompanhe nas redes sociais e para você do YouTube, você já sabe, né? Deixe seu like, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos e não esqueça de deixar sua sugestão ou dúvida nos comentários. Até mais! Aonde? Volta? Você é feita! Volta! Tá bem!